Mude, tente mudar, cabeça pra cima Isso aí queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia conosco aqui, pelas mensagens que você manda pelas nossas redes sociais. É muito bom saber que o que a gente faz aqui tem eco pra você, abençoa a sua vida e que efetivamente pode ajudar você no seu dia a dia. É isso aí, quando você quer saber mais informações ou tem até alguma informação de nível mais pessoal pode continuar mandando a sua mensagem aí pelo nosso Messenger, pelo Facebook e a gente promete buscar responder a você, encaminhar para os nossos especialistas mas fazer essa interação e atender você mesmo que seja fora aqui do Cabeça Pra Cima. É um compromisso nosso, porque efetivamente o que a gente quer fazer é abençoar você. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. E obrigada a você querido Semeador de Boas Novas que tem nos ajudado a estar presente aí em todo o Brasil, através dos canais de televisão, através de rádio, através também da internet chegando a tantas pessoas e tocando tantos corações você nos ajuda a abençoar vidas e você também nos abençoa com a sua oração com a sua contribuição, você faz toda a diferença que o Senhor Jesus que conhece o teu coração Ele, porque é o único que pode, te retribua de forma abundante, de forma plena a tua posição, o teu desejo, a tua ação, na verdade, de semear no reino de Deus porque o que você faz quando semeia aqui é semear no reino de Deus Graça e paz a todos vocês que nos acompanham e bênçãos abundantes sobre a vida de todos, em todos os momentos da sua vida O Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema da maior importância na verdade, daqueles programas que a gente gosta de classificar como utilidade pública Você sabia que o Brasil, ele tem a triste marca, porque essa não é uma marca boa mas de ser o segundo país no ranking mundial da ranceníase é ranceníase, muito conhecida como lepra uma das doenças mais antigas da história da humanidade mas que ainda tem presença muito forte nos nossos dias de hoje É por isso, gente, que a gente não pode ficar quieto Tem que ter movimento, tem que fazer alguma coisa E aí, o janeiro, ele se tonaliza, ele se pinta de roxo para chamar a nossa atenção, chamar a atenção de toda a população sobre a importância, urgência, necessidade da prevenção e do combate a essa doença Vamos falar sobre ranceníase no Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam uma redução de 34,1% no número de casos novos de ranceníase diagnosticados no Brasil passando de 43 mil em 2006 para 28 mil em 2015 A redução está associada à queda de 39,7% da taxa de detecção geral no país que passou de 23,37 por 100 mil habitantes em 2006 para 14,7 por 100 mil habitantes em 2015 De acordo com a pasta, os dados são resultado das ações implantadas no país para o enfrentamento da doença com foco na busca ativa de casos novos para o diagnóstico na fase inicial, tratamento oportuno e cura bem como a prevenção de incapacidades e deformidades físicas principal causa do estigma e preconceito associados à doença Hoje, mesmo com os alertas para doença, o Brasil tem a segunda maior incidência de ranceníase com destaque aos estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Goiás Os estados do Sul têm uma prevalência menor Pois é, né gente? Viu só? Muitas vezes a gente acha até que essa doença já está erradicada, que ela não existe mais Mas vejam, o Brasil ainda tem um destaque enorme na ocorrência ou na prevalência dessa doença ranceníase, né? Estigmatizada aí durante muito tempo Aliás, até nos dias de hoje e algo que tem cura, que pode ser prevenido, que pode ser combatido E é por isso que a gente precisa falar sobre a doença Muito bom a gente ver o informativo e ver que temos números que estão aí sendo reduzidos Ou seja, há um movimento positivo em relação ao combate dessa doença Mas a gente pode perceber que temos um caminho longo, bem longo ainda pela frente, não é mesmo? Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje A doutora Maria Cátia Gomes, ela que é médica dermatologista do Departamento de Ranceníase Da Sociedade Brasileira de Dermatologia Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Prazer é meu, Celeste Super importante a gente ainda falar desse tema Com certeza Desse tema, né? Com certeza O Brasil é o segundo país do número de casos, conforme você viu no informativo E hoje a política de controle é com o intuito de eliminar a doença O que significa reduzir a menos de um caso a cada 10 mil pessoas Essa é uma meta da Organização Mundial de Saúde E para isso o Brasil trabalha nos últimos 10 anos com a política de descentralização Que é tirar das unidades que são referências nos municípios Onde a gente havia apenas uma unidade tratando Para que todas as unidades de atenção básica, todos os postos de saúde Tenham técnicos treinados a fazer o diagnóstico e tratamento Então a gente considera que quanto mais perto do domicílio do paciente Estiver o profissional apto a fazer o diagnóstico Mais perto nós estaremos na meta de eliminar a doença no Brasil A principal meta de prevenção é o diagnóstico precoce e o tratamento imediato A gente tem percebido sempre que essa questão de diagnóstico precoce é fundamental Quanto mais cedo você identifica um problema, uma doença Mais chance você tem de poder cuidar dela E de intervir E de buscar resultados positivos Vamos já aprofundar aí essas informações Muitíssimo obrigada de verdade pela sua presença aqui Quero apresentar para vocês também o doutor Rodrigo Zilli Ele que é infectologista, tem estado conosco aqui no Cabeça Muitíssimo obrigada por voltar Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui A gente pensa que essa doença A gente fala, e ainda tem até um negócio assim A gente fala sobre ranceníase Ela parece que não carrega tanto o peso do preconceito Aí você fala em lepra, aí é outra história Parece que as pessoas se afastam As pessoas têm medo de falar ainda sobre essa doença Isso ainda é uma barreira muito grande, doutor? O preconceito no sentido de identificação, de tratamento Historicamente as doenças de pele tendem a ser estigmatizantes Principalmente algumas doenças deformantes No caso, a lepra tem uma origem muito antiga Tem relatos aí de 600 anos antes de Cristo Uma doença bastante antiga, tem relatos até na própria Bíblia Mas de algumas décadas para cá Se descobriu a etiologia causa infecciosa Que é o bacilo de Hansen Da onde vem o nome ranceníase Então, a partir daí se desenvolveu o tratamento e a cura Hoje é perfeitamente curável Mas o estigma, em relação não só a ranceníase, a outras doenças existem HIV, tuberculose, são doenças que ainda carregam um certo estigma Muito pela ignorância das pessoas A ranceníase, ela é contagiosa? Sim, na verdade ela é contagiosa Mas a contaminação depende também da defesa geneticamente definida Para a pessoa que recebe o bacilo De cada 100 pessoas que tem contato com um paciente Com muitas lesões que nunca recebeu tratamento Apenas 10 adoecem Então, cerca de 10% da população é que é suscetível 90% tem uma defesa geneticamente definida E não adoecerá nunca Nem que durma na mesma cama de uma pessoa que nunca tratou Entre esses 10% que adoecem Existem 4 formas diferentes de adoecer Duas dessas formas são consideradas Palsibacilares, ou seja, poucos bacilos E essas pessoas não transmitirão a doença adiante E duas outras formas são consideradas multibacilares Ou seja, esse paciente multibacilar Que não começou a tratar Ele vai, ao falar Ele emite umas gotículas Chamadas gotículas de flipper Que são cheias de bacilo Quem está no mesmo ambiente Recebe, respira esse ar Com os bacilos Os bacilos são, então, detectados pelo sistema imunológico E eles são apresentados ao organismo Aquelas pessoas que têm defesa geneticamente definida vão combatê-lo E aquelas que não têm defesa virão adoecer O tempo entre o contato e o aparecimento da doença pode durar de 2 a 7 anos Então, esse período de incubação longo Faz com que aquelas pessoas que se contaminaram há 7 anos atrás Possam apresentar os sinais clínicos da doença 7 anos depois E aí fica mais difícil, né? Também, essa questão do diagnóstico precoce acaba sendo muito mais difícil É, na verdade, o diagnóstico precoce depende muito do olhar do técnico, do médico Ou da enfermeira treinada Para identificar lesões suspeitas no caso da enfermagem E para dar o diagnóstico no caso do médico Então, pelas normas do Brasil O diagnóstico é dado pelo médico E o que é que é lesão precoce? São aquelas pessoas que têm uma mancha mais clara que a cor da pele Que ela percebe que sua menos nessa área quando está muito calor Que tem menos pelo E que ela sente uma sensibilidade diferente quando passa a mão Então, eu já tive paciente que chegou e falou Eu coloco a mão nos bolsos da calça E parece que de um lado eu não percebo a minha mão tocando E aí o médico tem que avaliar E ele vai ver que tem uma lesão mais clara que a cor da pele Que tem menos pelo e o paciente sente menos Ou eu tive um caso interessante de um engenheiro Que trabalhava naquele projeto da urbanização das favelas no Rio de Janeiro E ele falava que quando ele colocava a mão no bolso da calça Depois ele olhava e ele percebia que os dois dedos O quarto e o quinto ficavam de fora E ele não sentia E depois ele observou que quando ele fazia carinho na esposa dele Ele só percebia o carinho nos três dedos O polegar e os dois primeiros Então, quando a gente testou a sensibilidade dessa região Que é ligada ao nervo NAR Ele não tinha sensibilidade nesse nervo que enerva os dois dedos da mão Que são o quarto e o quinto dedos Então, essa percepção é que é muito importante Se a pessoa não teve nenhum trauma prévio Não machucou, não sofreu um acidente E ela tem, numa área localizada da pele Uma diminuição da sensibilidade Ela deve procurar um posto de saúde mais perto da sua casa Para investigar a possibilidade de ser rancionese Esse é o diagnóstico precoce Uma situação que pode acontecer com o caso que eu já acompanhei Chegou no atendimento por uma queimadura Mas, na verdade, a pessoa queimou porque ela não tinha sensibilidade naquela região Uma queimadura de cozinha, cozinhando E aí, depois que percebeu Porque não estava sentindo calor ali Então, tem várias formas, às vezes, de ter O ideal é, pela mancha, precocemente Ter a suspeição do diagnóstico Isso, às vezes, passa por uma carência até de treinamento dos profissionais Que a gente estava até conversando Às vezes, o próprio infectologista não tem tanto a vivência da rancionese Como o dermatologista, por exemplo Então, as escolas médicas têm que atentar um pouco mais para isso Não só médicas, de enfermagem Para ter a suspeição e, sim, o caminhamento para o diagnóstico correto A pessoa pode ter essa falta de sensibilidade e não ter mancha nenhuma, por exemplo? Pode, pode ter, sim São casos mais raros Chamados de ansenias neural pura Quando o paciente procura o serviço de saúde Por exemplo, vou te dar alguns exemplos O paciente trabalhava com computador E ele passou a perceber que na ponta dos dedos Ele diminuiu a sensibilidade dele ao tocar o teclado E aí, quando a gente foi examinar Aí você já percebe, nessa ansenias neural pura Que há sinais ligados aos nervos acometidos Que pode ser esse nervo unar, que é aquele nervo do choquinho Quando a gente bate na mesa sem querer Tem o nervo mediano Que passa aqui dentro do túnel do carpo É, no punho Que, ao serem acometidos O que é que você observa? Essa musculatura da mão Chamada tenar e hipotenar Ela fica mais magrinha Quando você compara com uma mão normal Ou com a mão homóloga do próprio paciente, né? Então, nesse caso Desse paciente que não sentia a ponta dos dedos A gente observou que essa musculatura dele Era mais magrinha E aí, a investigação Deste caso clínico Ela precisa de um olhar mais específico A gente pede uma eletroneurobiografia Para ver qual é o nervo acometido E faz uma biópsia De um ramo sensitivo Ligado ao nervo que a gente está achando Que tem condição Ou suspeita de ter sido acometido São casos mais difíceis Que devem ser encaminhados Para as unidades de referência Aqui no Rio de Janeiro O Hospital Universitário do Fundão O Hospital Pedro Ernesto O Hospital da UF, Niterói São unidades que investigam Esses casos de ansiedade neural pura No dia a dia Para a clínica da família, por exemplo Os postos de saúde Os olhares dos médicos generalistas Devem estar vinculados Mais às lesões de pele mesmo Que são as mais Em geral Frequentes na unidade de saúde E elas já vão aparecer Depois desse tempo Desses sete anos Desse período de incubação Antes disso não tem como No mínimo de dois anos No máximo de sete Mas sim, antes disso Não há comédica Embora, Celeste A gente tenha Eu tive um caso Que eu vi lá no Ministério da Saúde Não é? Do meu ambulatório Mas era uma mãe Com várias lesões O rosto infiltrado Sobrancelha com perda de pelo Aqui no rabo da sobrancelha Orelha infiltrada Que fez o preventivo Desculpa Que fez o pré-natal O exame do pré-natal Grávida E não foi diagnosticada E o filhinho dela Depois que nasceu Um ano depois Apareceu com caroços Pelo corpo Que eram de ansenomas Então era uma criança Com um ano de idade Já com lesões de pele Da onde a gente mostra A importância De que o médico Que faz o pré-natal Que certamente será Um ginecobstetra Ou um generalista No caso do SUS Do Sistema Único de Saúde Na atenção básica Esteja atento A esse diagnóstico O que aconteceu com essa mãe? Ela era uma paciente Multibacilar E quando ela foi amamentar A criança Ela falava Ela eliminava os bacilos Então o bebezinho Recebeu o bacilo Desde que nasceu Uma carga alta Bacilar E adoeceu com um ano Então apesar Da gente ter na literatura Indicando que O período de incubação Pode ser de 2 a 7 anos Ele pode ser menor Como foi nesse caso Um aninho Como pode ser maior Tem na literatura Alguns relatos De 10 anos 12 anos Após o contato Como você vê Por exemplo Pacientes que vieram Os Estados Unidos Para um país como o Brasil Onde certamente Ele teve contato E ele adoeceu Lá depois de 12 anos Tanto tempo Perfeito Eu já preciso Para o nosso primeiro intervalo Vou dar a minha paradinha Inicial aqui E vamos falar um pouquinho mais Sobre essa questão Desse processo De transmissão Da doença Vocês já falaram Ranceníase Tem cura Tem cura Então isso é importante Porque muitas vezes A gente fala aqui De doenças Que tem tratamento Tem contenção Você pode cuidar Mas você não fica curado Mas a ranceníase Ela efetivamente tem cura E isso é uma boa notícia Eu queria entender Por que o Brasil Ocupa uma posição De tamanho destaque Tudo bem A gente sabe De muitas questões Do nosso país A gente está vivendo Um tempo Onde o nosso sistema De saúde Ele está absolutamente Arrebentado Mas quer dizer Não é uma coisa de agora E você já me disse Há muito tempo Que o Brasil tem essa posição Pior ainda A gente saber Que há muito tempo A gente tem essa posição E a gente não consegue Sair dela O que está acontecendo Então acho que a gente Tem que ficar mais roxo Ainda aqui Para poder falar Com todo mundo E chamar atenção Para a importância Do combate Prevenção e combate Dessa doença Mas vamos para o intervalo Isso aí Olha Hoje a gente conversando Sobre ranceníase Aqui né Janeiro ele está aí Janeiro roxo É o destaque Que se dá Para chamar A atenção Da população Em relação A essa doença Um movimento Importantíssimo E você Faz parte Desse movimento Porque o nosso país É o segundo país No ranking mundial Em relação a essa questão De ranceníase E você tinha noção disso? Foi algo que me surpreendeu Bastante Eu nunca podia imaginar Que o Brasil Tivesse uma posição É tão forte né Em relação a essa doença Quer dizer Hoje a gente tem Qual é a relação Que a gente tem hoje De população? Nós temos em torno de Na verdade É menos de um caso A cada 100 mil pessoas Mas nós temos um total Em 2016 De 25 28 mil casos novos Pessoas que adoeceram Que foram diagnosticadas No ano de 2016 E qual é a meta? A meta é atingir Menos de um caso A cada 10 mil pessoas A cada 10 mil pessoas Do ponto de vista Da meta O Brasil não está longe De alcançá-la Como um país continental Que nós somos O problema É que você fez Uma pergunta No bloco anterior É porque que a gente A gente acha Que essa situação No Brasil Continua né O controle da hanseníase Ele depende de Três questões importantes A primeira É a condição de moradia Então Pessoas que moram Em lugares aglomerados Com muitas pessoas Da família Ocupando o mesmo cômodo Dormindo com Os espaços fechados À noite Esse é o espaço Mais propício De De disseminação Da doença Então enquanto o paciente Fala Ele contamina esse ambiente E quanto maior O número de pessoas Que ocupam Esse espaço Maior a chance De adoecer Portanto os núcleos Familiares São o grupo De maior risco E por causa disso Cada caso novo Deve gerar Uma investigação Entre os familiares Que moram Na mesma residência Ou pessoas que moram Sem ser familiar Com sanguíneo A segunda questão Depende de uma vacina Que impeça o adoecimento Todos os esforços Estão sendo feitos Pela OMS Inclusive com muitas Das pesquisas acontecendo Na África Buscando uma vacina Que impeça o adoecer No entanto Hoje o que nós temos É a vacina BCG Que é a mesma Que é utilizada Para tuberculose E que faz Uma virada imunológica Aquelas pessoas Que não teriam defesa Nenhuma Passam a ter defesa Ao tomar a vacina Ela é obrigatória Ela é obrigatória Ao nascer Ela é obrigatória Ao nascer E todas as pessoas Que moram na casa De uma pessoa De caso novo De ranceníase Que não tem Evidência clínica Da doença Também deve tomar A vacina Em uma dose Se ela não tiver A cicatriz prévia Também em uma dose Mesmo que ela tenha Uma cicatriz prévia Então Essa vacina Uma vez feita Nos contactantes Intradomiciliares Ela não impede Que essa pessoa Venha adoecer Mas caso ela adoeça Ela adoecerá De um jeito tranquilo Palsa e bacilar Que não transmite adiante E a terceira O terceiro fator Que poderia ajudar Na eliminação Da ranceníase Seria algum teste Que identificasse Quem são as pessoas Que já estão contaminadas Mas ainda não adoeceram E esse teste Ainda não existe Para ser aplicado Em massa De uma maneira Que seja segura E de fácil Aplicação Nas comunidades Que são De área endêmica Muito bem Então muito mais Do que ser desnutrido Do que ser pobre Do que estar Num país Subdesenvolvido É a maneira De moradia Que é uma política Governamental Então se as pessoas Pudessem ter acesso A casas bem ventiladas A cômodos amplos Cada um com seu quarto A gente estaria Combatendo esse principal Fator Que estaria ao nosso alcance Do ponto de vista político Que é a condição de moradia Essa questão socioeconômica Também tem um correlato Com a tuberculose O Brasil também Em algumas áreas São hiperendêmicas Que a gente chama de tuberculose O Rio de Janeiro É uma delas Algumas comunidades Da Rocinha Você tem Surtos de tuberculose Tem muito a ver Com essa questão também Da forma de transmissão Semelhante Pessoas encarceradas Tem muitos casos De tuberculose E rancenismo Não sei se tem Algum estudo específico Na população encarcerada Mas porque Esse aglomerado Dessas condições De coabitação Que se influenciam diretamente Pois é E eu ia fazer um comentário Vou fazer um comentário Porque me chama a atenção Você diz A meta Ela não é difícil De ser cumprida Estamos muito Próximos dela Quando a gente pensa No Brasil como um todo Mas na verdade Talvez a gente Devesse Tá bom Mas o Brasil Está no segundo No ranking É o Brasil como um todo Mas A doença É bem localizada Alguns estados específicos Do Brasil Existe um estudo Chamado Clusters Que foi feito Por técnicos Do Ministério da Saúde Mostrando Que situações Que regiões do Brasil Mesmo quando a gente Puder publicar Atingimos no país Como um todo Menos de um caso Por 10 mil habitantes Algumas regiões nacionais Ainda se manterão Hiperendêmicas Por exemplo A região amazônica Pelo difícil acesso Ao serviço de saúde Pelo grande número De rios Por populações Que vivem Absolutamente isoladas Por exemplo Os estados Da região centro-oeste Que ainda existe Um grande número Aglomerados Com pessoas doentes No Rio de Janeiro As áreas faveladas Das comunidades Que são mais aglomeradas E a região Da Baixada Fluminense Onde estão Os municípios Mais endêmicos Então por exemplo Nova Iguaçu Que tem um milhão De habitantes São considerados Um município Hiperendêmico Belforrocho Queimados Que são áreas Onde a gente percebe Não apenas Os aglomerados urbanos E é interessante Eu fiz um estudo Em queimados E Belforrocho Belforrocho É um município pequeno Porém com uma densidade Demográfica muito grande E aí quando você vai Visitar os pacientes Você percebe Que as pessoas Elas dividem O mesmo quintal E elas têm Uma Uma convivência Muito íntima As crianças E os adultos Eles convivem muito Uma na casa do outro Enquanto que em queimados É o município Mais extenso Do ponto de vista geográfico Mas as famílias Elas são nucleadas Então os filhos Casam e continuam Morando na mesma casa Aí tem um puxado Para cima Um puxado para trás E a casa É uma casa grande Com muitas pessoas Convivendo no mesmo espaço Porque essa questão Por exemplo A gente tem aqui No Rio de Janeiro Mesmo a questão Das comunidades Do que vocês descreveram De características De muita gente Morando no mesmo cômodo Com muitas vezes Questões de sanitárias Sofríveis São Paulo Nas periferias Onde você tem também As comunidades localizadas Rio de Janeiro Portanto Você acabou de falar Está dentro desse hall De lugares Onde a gente tem Uma alta incidência Na Baixada Fluminense Baixada Fluminense E nas regiões De aglomerados urbanos São Paulo A mesma coisa Nas áreas De aglomerados urbanos Aliás Existem Você pode Encontrar lugares Por exemplo Complexo do Alemão Até 2010 Quando não havia ainda Até 2009 Quando não havia ainda A clínica da família Funcionando Em várias áreas Do complexo do Alemão A gente tinha uma detecção baixa À medida que as clínicas Da família foram colocadas Lá na Avenida Tararé Tem logo duas clínicas E outras áreas Do próprio complexo Como Em frente ao A Penha No complexo da Penha Porque é um complexo Que vai de um lado ao outro Os técnicos foram treinados Ao FRJ Tem um projeto de extensão Nessa região E aí Em menos Em pouco tempo De 2009 a 2011 De zero caso novo A gente passou Para 25 casos novos À medida que a gente passou A treinar Os técnicos E a reconhecer a doença Então Isso mostra Que essas situações De aglomerados Elas são muito importantes Na disseminação No Brasil como um todo Você vai ter três estados Que tem baixa detecção Que são os estados Do Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina E aí você percebe Que também tem a ver Com a condição de moradia Com o melhor rendimento Dessas famílias Rendimento do ponto de vista Financeiro E os estados Como os estados do Nordeste Da região Norte Do Brasil Você vai encontrar Maiores aglomerados urbanos Pela própria distribuição Da população No espaço E também pelo isolamento De algumas comunidades No caso da região Norte E região Centro-Oeste Do Brasil É isso aí Mas assim Então a boa notícia É que essa doença Ela tem cura E a gente está falando De campanhas No sentido De combate A doença Mas também De prevenção A ela Como é que é O tratamento Da ranceníase Então vou começar Depois Complemento Então assim Essa classificação clínica É muito importante Se a ranceníase Ela é palcebacilar Ou seja Poucos bacilos Prováveis Pelo número de lesões E etc E multibacilar Se ela for palcebacilar Existem já umas cartelas Que o Ministério da Saúde Já providencia Seriam seis cartelas Para esse tratamento Da palcebacilar Que tem poucos bacilos Para serem tratados Em até nove meses E isso são tratamentos Mensais Na unidade de saúde E diários Que o paciente toma Por conta própria Se for palcebacilar São dois medicamentos Se for multibacilar Esse tratamento São com três Três medicamentos E uma cartela Com doze Doze cartelas Que se ele tem que Está completo É até dezoito meses E uma vez Começado esse tratamento Ele não pode Ser interrompido A adesão do paciente Com qualquer infecção Crônica E no caso Da ranceníase Não vai dizer Necessariamente crônica Mas que tem um tratamento Prolongado É fundamental Sem adesão Pode inclusive Gerar uma resistência Do bacilo E aí Com tratamentos Mais complexos Na verdade O tratamento Como o Rodrigo Acabou de falar Ele é fornecido No dia do diagnóstico Então 80% dos casos O diagnóstico é clínico Um médico treinado Ele é capaz de reconhecer Olhando a lesão Do paciente E ele inicia o tratamento Para os multibacilares Que vão tratar Por 12 meses Ele vai receber No posto de saúde Uma dose supervisionada Uma vez por mês E vai levar A cartela Para casa Para tomar A alta administrada Que são dois Comprimidos em casa Quanto mais Regular o tratamento Maior a chance De cura Quanto mais irregular Maior a chance De você ter que repetir E poder causar Resistência medicamentosa Por isso Que a vinda do paciente Todo mês É muito importante Porque no mês Ele traz a cartela Que ele levou para casa E a gente identifica Qual a regularidade No uso da medicação Que ele teve na casa dele No caso do palce bacilar Ele toma seis meses Do remédio Então são seis meses Em até nove meses Isso significa Que o tratamento Irregular E doze meses Em até dezoito Na hipótese Do paciente ter Alguma eventualidade E faltar uma ou outra vez Para os casos Multibacilares O tratamento regular É fundamental Para a cura E a gente pode Afirmar Que o paciente De fato cura Mesmo que Um percentual pequeno Desses pacientes Apresente algumas Complicações Ao final do tratamento Por conta Do diagnóstico tardio Então quando o paciente Já chega no posto de saúde Com neurite Com garra A ranceníase É uma doença Que não mata E a importância dela Para a saúde pública É porque ela pode Deixar a pessoa Incapacitada Para o trabalho E muitas vezes Pessoas com idade produtiva Entre 20 e 60 anos De idade Então as pessoas Que já aparecem No posto de saúde A primeira vez Com garra na mão Com mão caída Com pé caído Ou garra nos pés Essas são aquelas Que apesar de curadas Do ponto de vista Bacteriológico Devem continuar O segmento No serviço de saúde Para tratar As sequelas Depois Daí Se o paciente Tem uma mancha Mais clara Que a cor da pele Com menos pelo Que sua muitos Ou placas avermelhadas Deve procurar Rápido o posto Para ser diagnosticado Precocemente E não apresentar Nenhuma sequela É porque A gente está falando Ele já estava carregando Esse É vírus Bactéria É uma micobactéria Ele já está carregando Isso há um tempão Quer dizer Na hora que os sinais Aparecem Quer dizer Já é a doença A gente chama É preventivo Mas na verdade Já está instalado É o diagnóstico precoce Isso que é importante Em saúde Aquilo que é prevenível Por várias ações Vacinas Ótimo Mas tem situações Que você É o diagnóstico precoce Que é decisivo Para uma cura completa No caso Como ela falou No ponto de vista Da bactéria Você curou Mas às vezes Já causou lesões Dos nervos periféricos E aí gera sequelas E as restrições Da qualidade de vida Então com tudo mais precoce Você evita isso Um dos principais Eu vou fazer o seguinte Eu já preciso para o intervalo Vou para o nosso intervalo E a gente volta Porque eu queria entender Por exemplo A pessoa que teve sequela É possível Corrigir esse tipo de sequela Uma vez começado O tratamento Essa pessoa Continua infectando Outras pessoas Ou ela para De infectar Como é que é isso E na verdade A ranceníase Ela só surge Através dessa Contaminação De pessoa para pessoa Ou De onde que ela vem Tem um mosquito Tem um mosquito Pelo amor de Deus Como é que é Que surge do zero Efetivamente Essa doença Mas vamos para o intervalo Pois é né gente Aqui a gente conversando Sobre ranceníase Porque o Brasil É o segundo país Do mundo No ranking Dessa doença E a gente precisa Reverter essa história A gente enquanto Tem uma meta aí De chegar a um ponto De uma pessoa Uma para cada dez Menos de um caso Menos de um caso A cada dez mil pessoas Quando a gente olha Para o país Como um todo Isso parece Que é uma meta Que está próxima Mas como a gente tem A doença Muito localizada ainda Em determinados estados Acho que o esforço Da gente tem que ser maior Para a gente conseguir Chegar de fato A essa meta Onde a doença Está instalada Onde a doença Está instalada E aí Como é que é Essa questão Uma pessoa Que ela já começou A ter Já tem deformações Ela pode Essas deformações Elas podem ser corrigidas Doutor? É sim Existem várias medidas De fisioterapia De ações Às vezes até Alguns procedimentos cirúrgicos Para tentar reverter Esse tipo de lesão Existem medicações Que podem ser tomadas Dependendo do tipo de lesão Mas aí tem a questão Da estrutura do sistema de saúde Que tem que ter Os centros de referência Geralmente a unidade básica De saúde não vai dar Esse tipo de tratamento completo Mas tem as estruturações De cada município De cada estado Que com certeza tem Um encaminhamento Para tentar minimizar Pelo menos as sequelas Eu acho que Na verdade O combate às sequelas Ele pode começar Por exemplo No trabalho educativo Nas escolas Nos postos de saúde Nas associações de moradores Nas igrejas Quanto mais você disseminar Para que a população Compreenda quais são Os sinais e sintomas Da ranciníase E procure o atendimento O mais precoce O mais rápido possível Maior a chance Da gente combater as sequelas A segunda forma É uma vez que elas existam Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Nós temos um programa De prevenção e reabilitação Fisioterápica e cirúrgica Que funciona no Hospital Universitário Da UFRJ No Fundão E nós já treinamos Pelo Ministério da Saúde Cirurgiões ortopedistas Cirurgiões plásticos Cirurgiões neurologistas Que são neurocirurgiões Da UERJ Da UF Do município do Rio de Janeiro Então o Hospital Barata Ribeiro No município do Rio Também faz Esse tipo de cirurgia O INTO Que é o Instituto de Traumato-Ortopedia Tem alguns professores Da ortopedia do Fundão Que trabalham no INTO E fazem as cirurgias lá Então as cirurgias Elas são ortopédicas Quando já é para corrigir Sequelas ósseas Podem ser feitas Por outros cirurgiões Quando se trata De liberar nervos periféricos Então existe uma cirurgia Chamada Neurolise Que é a descompressão cirúrgica Do nervo unado Nervo mediano Do nervo fibular Que passa aqui do lado da perna E do tibial Que passa no tornozelo Que são feitas em pacientes Que já chegaram com sequelas Por exemplo Anestesia plantar Úlceras plantares Mão caída Ou pé caído Ou apenas uma neurite Que se repete Eu acho Que o trabalho educativo Ele deve ser incentivado É importante Que a ranciníase Vire Por exemplo Matéria das escolas Na biologia Na história Do município Por exemplo Em queimados A gente descobriu Que a palavra queimados Ela ocorreu Em função De um antigo leprosário Que havia naquela região E que havia Uma cultura De cremar Os corpos Dos pacientes Que morriam Para Porque se acreditava Que dessa maneira A bactéria Não era passada adiante E essa foi uma descoberta Que nós fizemos Trabalhando nas escolas Do município de queimados Então se todos os técnicos Que trabalham Na atenção básica Nos postos de saúde Estudarem a siníase Estimularem as escolas Que estão do lado do posto A estudarem E disseminarem Essa informação Eu acredito Que essa é a maneira Mais eficaz De a gente Diagnosticar a doença E tratá-la De forma hábil O conhecimento É libertador O conhecimento É curativo É conhecendo Que a gente consegue Tomar atitudes Fazer Praticar ações Que levem A qualquer tipo De resultado Mas essa história Assim Como é que Como é que surge A ranceníase A gente brinca Porque os mosquitos Agora Eles são Assim Um vilão Um vilão De tudo Como é que surge A ranceníase É sempre Por contaminação Contágio humano Ou tem alguma A gente As condições São Às vezes A falta de higiene Pessoas morando Muitas pessoas juntas No meio ambiente Porque facilita A transmissão Mas como é que ela surge Zero Como é que ela surge Na verdade É uma doença Infecto Contagiosa É considerada De alta Infectividade Mas de baixa Patogenicidade Vou explicar melhor isso Ou seja Ela É fácil Você ter contato Com a micobactéria Mas poucas pessoas Vão desenvolver a doença Pelas questões De predisposição genética Como a doutora falou Então É uma transmissão Pessoa a pessoa Não tem nenhum vetor Que seja necessário Para essa transmissão Então enquanto Houverem pessoas Infectadas Principalmente As multibacilares Sem tratamento Vão haver novos casos Então é uma transmissão Direta Pessoa a pessoa E não há Como o doutor falou Nenhum vetor Animal Nem ambiental Então por exemplo Mesmo locais Que a gente considera De condições sanitárias ruins Que não tem Coleta de lixo adequada Esses locais Não são os mais responsáveis Pela transmissão da doença E sim A forma de moradia Que é o mais importante Portanto A melhor política De controle É identificar Todas as pessoas Que estão contaminadas Se todas as pessoas Do Brasil Forem Diagnosticadas E tratadas Aí a gente vai ter Uma condição De transmissão zero Daí o que é mais importante É garantir Nós somos um país Que você sabe É continental Na atenção básica A gente ainda tem Um problema Que é a alta rotatividade De técnicos Então a gente treina Todos os técnicos Por exemplo De queimados Aí a gente vai lá O ano que vem Já é um outro grupo De profissionais Que estão lá Então o que eu tenho Trabalhado Pela sociedade brasileira De dermatologia No Rio de Janeiro Junto a Secretaria Estadual de Saúde É que a gente faça Treinamentos Sistemáticos E também Que a gente garanta O acompanhamento Existe um procedimento Na atenção básica Chamado matriciamento Que é a aproximação Do especialista Do médico generalista Aqui no Rio Nas clínicas da família Onde existe Residência médica O matriciamento Em dermatologia Que garante A detecção precoce Dos casos Ele é feito Mensalmente Para que os médicos Que estão começando A trabalhar Na rede básica Adquiram confiança E aprocho E experiência Para identificar o caso Uma outra questão Importante É dos órgãos formadores O curso de medicina Por exemplo De uma maneira geral Tem duas aulas De rancenias Ao longo dos seis anos Do curso Então é importante Haver iniciativas Como a gente identifica Na UFRJ Na Santa Casa De Misericórdia Que são projetos De extensão Em que o aluno Tem a oportunidade De sair do espaço Da academia E visitar as unidades De saúde Para conhecer doenças Que o curso Não permite Na sua parte teórica Da formação adequada Perfeito Porque com certeza Pelo nível Que a gente tem No país Dessa doença A informação A capacitação Ela também é Sem dúvida alguma Um excelente Um importante agente Caminho de obtenção De resultado Não tem jeito Não tem jeito Porque se o médico Não sabe identificar Vai passar Vai passar Rodrigo Deixa eu te falar uma coisa Que eu queria Muito dirigir Para essa pergunta A pessoa que começa A fazer o tratamento Ela interrompe A contaminação Quer dizer Ela para De ser um agente Transmissor Ou só Quando termina O tratamento É que Essa contaminação É interrompida Já há Em poucos dias No início do tratamento Já há interrupção Da possibilidade de transmissão Tanto que hoje Não se tem indicação De isolamento Dessa pessoa Antigamente Pela ignorância toda Da forma de transmissão Os antigos leprosários Hoje em dia Não existem mais Dessa maneira Então Existe A adesão Do tratamento Da adesão Normal A pessoa não transmite mais A infecção E não precisa ser isolada Agora só um outro ponto Pegando esse gancho É A partir do momento Que é o diagnóstico É importante a investigação A vigilância epidemiológica Ela vê os contactantes Principalmente os domiciliares Exatamente Para tentar também Detectar novos casos E muitas vezes Se detecta dessa maneira Examinando E acompanhando Essas pessoas que moram Residem E tem esse contato mais íntimo E que podem também Estar infectados É Que era a minha pergunta Mesmo para vocês agora O que fazer Por exemplo Você tem Uma pessoa Detectou Uma pessoa Que está com essa doença O que fazer O que devem fazer Aqueles que estão No entorno dela Como Se cuidar Como poder buscar Um diagnóstico Se elas já foram Contaminadas ou não Infectadas ou não Essa é a expressão É da seguinte forma Existem algumas ações Que são muito importantes Para o controle da ranciníase E para a sua Possível eliminação Nós falamos Nós falamos de duas Aqui que você Inclusive chamou a atenção A educação e saúde Que é a transmissão Da informação Para a comunidade A prevenção De incapacidades Que é aquelas pessoas Que já estão em tratamento Cuidarem das mãos Dos pés e dos olhos Pelos técnicos de saúde E a capacitação Dos técnicos Sejam eles de nível superior Ou de nível médio Para poder passar Essa informação adiante Com relação a transmissão O paciente que quer Multibacilar E começou a tratar Em 15 dias Ele não transmite mais E como a gente Já está falando De um paciente Que quando se faz O diagnóstico Ele já tem a doença Há 2 ou até 7 anos Não faz o menor sentido Afastá-lo agora Que ele começou a tratar Do seu ambiente de trabalho Então eles não são Mais afastados Os pacientes São diagnosticados Começam a tratar E continuam No seu ambiente de trabalho Até porque a gente sabe Que a transmissão Não vai depender Desses 15 dias Ela carece de um tempo Íntimo e prolongado Portanto ele já teve Esse contato Prolongado previamente Para todas aquelas pessoas Que tem um contato próximo Em especial domiciliar O serviço de saúde Deve buscar Essas pessoas Para fazer o exame físico Dermato-neurológico Examinam os nervos Os músculos Enervados pelos nervos A força muscular Dos mãos E dos pés E ver se tem A vacina de BCG Aqueles que tem A vacina A cicatriz vacinal Uma cicatriz Toma o reforço Os que não tem cicatriz Nenhuma Que é no braço direito Toma o reforço E os que tem duas cicatrizes Esses não precisam tomar Só tomaram a vacina Aqueles pacientes Que foram examinados Pelo médico E que não foi identificado Nenhum sinal Ou sintoma da doença Os que tem sinal Sinal clínico Serão tratados Portanto não precisarão Tomar a vacina Essa ação Chama controle De comunicantes Então o programa Da ranceníase Prevê Diagnóstico E tratamento imediato Controle de comunicantes Educação e saúde E prevenção De incapacidades Bacana E nessa linha De De Eu não sei onde Eu vou encaixar aí Mas De informação mesmo Quer dizer Até quando a gente Está falando De uma questão De ambiente De trabalho Ter a informação É muito importante Porque Não tem jeito Nós somos Preconceituosos Nós buscamos Uma proteção imediata De nós mesmos E via de regra Se a gente tem Um colega Num ambiente de trabalho Que seja diagnosticado Com a doença A gente vai começar O medo O afastamento E isso traz Outros problemas Com certeza Complicados De isolamento De frustração De baixa autoestima Dessa pessoa Então o acolhimento Porque é o que vocês disseram Olha só Se ele estava lá E foi diagnosticado agora Ele começou o tratamento Cara Se alguém tiver que ter sido Contaminado Já foi Tem mais Mas é que Se fazer Se olhar Também para o ambiente De trabalho Não só para o ambiente Doméstico Onde essa pessoa Infectada Contaminada Já esteve Mas depois disso Não vamos isolar Vamos ter Isso é muito importante Quando a gente fala De algumas infecções Ou doenças Estigmatizantes Essa orientação Para a população Ou seja Muitas vezes O que atrapalha mais A pessoa que vive Com uma doença Com uma infecção crônica Estigmatizante É exatamente É exatamente Esse isolamento É social Essa discriminação Esse preconceito Que muitas vezes A pessoa até para De aderir ao tratamento Tem um quadro depressivo Grave E pode parar Isso em HIV Muito frequente A pessoa às vezes Não quer mais tratar E às vezes Até nem busca Conhecer o diagnóstico Com esse medo Já prévio Dessa discriminação E desse estigma É E é isso aí Não busca Tem medo De ter o diagnóstico É melhor não saber E aí continua Num processo De contágio E tudo Porque Porque O medo maior Talvez não seja De encarar a doença Mas é de encarar A sociedade Com seu processo De discriminação Eu já preciso Para o meu intervalo De novo Nosso último intervalo A gente volta Para os nossos comentários Finais Tá bom Vamos lá Isso aí né gente Quanta informação Importante Quanta informação Preciosa A gente tem Numa conversa Com quem sabe Do assunto Com quem sabe Tratar do assunto É um tema De fato Importantíssimo A gente precisa E aí Realmente De encontro A essa questão Dessa posição Do Brasil Tirar O Brasil Desse ranking E a gente Vê que Cada um de nós Tem uma importância Fundamental Nesse processo Como vocês estão falando Informação É fundamental Acabar com preconceito É fundamental E uma forma De acabar com preconceito Vocês estavam falando Aí no intervalo Essa questão Dos leprosários Não existe mais leprosário É isso? Exatamente Isso é uma Denominação antiga Inclusive a própria palavra Lepra Que está muito associada A esse estigma Histórico Não se utiliza mais Apesar do nome Do bacilo É Mycobacterium lepra Dessa origem Mas a rancenisa É o termo correto Hoje falando E com certeza Todas essas instituições Colônias Leprosários Que existiam Eles não existem Mais dessa maneira Viraram hospitais gerais Só algumas Que ainda tem Alguns residentes Lá pelas questões Sociais Envolvidas Mas realmente Não tem nenhuma Mais recomendação De isolamento De nenhum tipo Muito pelo contrário Nesse sentido Como a gente Tinha comentado No bloco anterior O estigma Que é bíblico Ou se tratar De uma doença Que está lá Descrita na bíblia É importante esclarecer A população Que tudo Que era pereba de pele Que minava água Que coçava Que dava aumento De volume Era chamado de lepra Então a elefantíase Que aumenta o membro inferior Era chamado de lepra A psoríase Que dá descamação Era chamado de lepra O vitiligo Que dá manchas mais claras Era chamado de lepra No mundo inteiro Dessas doenças A ansiníase Que ainda é chamada Fora do Brasil De lepra É a única Que continua com esse nome E no Brasil Se mudou O nome para a ansiníase Na expectativa De que mudando o nome Se romperia o preconceito Mas a gente aprendeu Ao longo dessas décadas Que o que rompe o preconceito É a informação Então eu acho Que é importante Ficar para a população É a ranciníase Tem cura Procure o posto de saúde Mais próximo da sua casa Se você tem manchas na pele Caroços pelo corpo Dormência nas mãos e nos pés Perda do rabo Da sobrancelha Entupimento nasal Perda de força na mão Procure o médico Mais próximo do seu domicílio Porque você terá O tratamento adequado E ficará curado Dessa doença E você que está acompanhando E você que está acompanhando a gente No Cabeça para Cima de hoje Que está sendo informado Você pode usar isso Para perceber Olhar para você mesmo Olhar para a sua família Olhar para a sua comunidade E também ajudar na disseminação de informação Multiplicar informação e conhecimento É uma forma da gente participar positivamente É janeiro roxo Ainda uma necessidade enorme Da gente falar sobre a ranciníase E disseminar informação Muitíssimo obrigada Obrigada a gente Obrigada a vocês Pela presença E pela quantidade de informações É muito bom conversar com quem sabe Obrigadíssimo Obrigada a você também Que participou com a gente E a gente termina o programa Com a Bruna Carla Cantando e nos abençoando Nesse final de programa de hoje Paz No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vencer é mais difícil que eu pense Nesse mundo de gigantes Você se sente em ninguém Olha e se vê Sozinho Sozinho Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja a tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha, confia Se levante, vai lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu alívio Acredite, você vai chegar lá Coragem E a vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá O seu valor Deus te fez pra brilhar Mas Deus não vai deixar Você no vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja a tua fé Seja a tua fé Coragem Mude Tente mudar Cabeça pra cima